Canal Pop 1 O seu canal de entretenimento O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cri e não dispenso não Pode vir se roupa esse coração Tu vai ficar de pé na mão Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na mão Eu já imagino isso atrás do trem elétrico na barra No Campo Grande Tu vai ficar de pé na mão Depois que eu te pegar em cima Joga pra cima, salvador Paranão, Paranão vai Vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar, vai jogar O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cri e não dispenso não Pode vir se roupa esse coração Pode vir se roupa esse coração Tu vai ficar de pé na mão Viva Que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa nova da nossa paixão Tu vai ficar de pé na pamba Acertamos de novo Depois que eu te pegar em cima Depois que eu te pegar em cima Sabe, vai jogar de ladinho E ela vai jogar de ladinho De frente e de costa Então vai De ladinho Vai calificar Vai E ela vai jogar de ladinho De frente e de costa E ela vai jogar Vai jogar Vai jogar Tu vai ficar de pé na pamba Acertamos de novo Acertamos de novo Acertamos de novo Tu vai ficar de pé na pamba Viva o nosso carnaval Que Deus abençoe Amém Que Deus abençoe o nosso carnaval Muito obrigado, salvador Paranel 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 Vai Vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar Vai jogar Léo Santana Doniçal e Saregolet A mistura que vocês estouraram Chegou Oh Toda filha malvada Quer ir lá pra casa Fazer os proibidos De luz apagada Sabe que eu sou cria E não me espessura Pode que se envolva O país agora Tu vai ficar de pé E a nossa vida Que eu te pegar em cima da minha cara Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que essa nova dança é paixão Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar Saúde Vai Sob E ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Então vai De ladinho Vai De ladinho Vai E ela vai jogar De ladinho De frente e de costa E ela vai jogar Vai jogar Tu vai ficar de pé na pamba Acertamos de novo Tu vai ficar de novo Que vem o nosso carnaval, que Deus abençoe Carnaval do GG Que Deus abençoe o nosso carnaval Muito obrigado, Salvador